Seu fogão tá aquela sujeira, quando você faz uma calda então, que derrama no fogão, que fica aquela sujeira, aquela coisa preta, olha aqui, mostra aqui só, você vê, olha que situação, a pessoa vai chegar na sua casa e falar, nossa, que fogão tá esse aí, tá passando da hora de jogar fora. Não, tá passando da hora de limpar. E eu vou ensinar pra você como faz isso de uma forma que você tem em casa. Passa de dente, uma escova velha, isso mesmo. Ó, vou pegar aqui, ó, aqui eu tenho a passa de dente já na escova, tá vendo aqui, ó, já coloquei. E vou esfregar aqui, ó, esparramar bem mesmo em tudo, limpar mesmo, tem que esfregar bastante. Depois você vai deixar secar um pouco e vai lavar isso. Deixa eu ver, tá dando pra pegar, né, ó. Tá, tá. Você vai lavar isso aqui depois com uma bucha. Tá, na sua casa você vai esfregar bem. Aqui nós não temos tanto tempo assim, ó. Mas você pode ver que já tá soltando, gente. Ó, impressionante. Olha aqui, já saiu, ó. Ó, lembra aquela sujeira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou passar meu dedo aqui, ó. Tá vendo aquela, aquele que tava preto, ó. Tem um restinho aqui ainda, ó. Na hora, limpa tudo. Olha aqui, olha esse aqui, ó, preto. Tá vendo, ó, esse pretinho aqui, ó. Tá, deixa eu tirar ele, ó. Pra vocês verem na hora, ó. Olha que facilidade, gente. Ó, olha aqui só. Que gostoso que é fazer isso. Tá, já vou pegar um outro ali que eu já deixei. Mas eu quero deixar esse aqui limpo. Eu comecei e eu quero terminar. É verdade. Então vamos voltar pro outro agora, ó. Aqui eu já passei, porque tá até seco, ó. Num outro, tá vendo aqui, ó. Como ele tá seco. Então eu vou abrir minha água aqui. Pegar uma bucha, ó. E vou fazer isso, ó. Ó, lavar. Tirar o excesso da pasta de dente. Você vai ver como fica isso aqui. Olha só que brilho. Você sabia dessa? Tá vendo? Olha aqui. Gente, não precisa nem muito, esfregar muito, não. Porque já tá super limpo. E super branco. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Ele estava igualzinho o outro, olha. Tá vendo? Né? Então se a gente dá uma enxugadinha aqui, assim, ó. Nossa, que legal. Vocês gostaram? Não é muito legal? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Depois de seco, que o brilho aparece mais ainda. Ó. Mostra aí. Tá vendo? Que limpinho. Tá?